Uma cidade melhor depende de cada um de nós. Esse é o slogan de uma campanha lançada nessa manhã pelo Senado para comemorar os 10 anos do Estatuto das Cidades. Melhorar as condições de vida de 80% da população brasileira que vive nos centros urbanos. O Estatuto das Cidades, aprovado pelo Congresso em 2001 e em vigor há 10 anos, estabeleceu diretrizes de política urbana para os cerca de 5.600 municípios. Metas como a exigência de um plano diretor para o desenvolvimento das cidades com mais qualidade de vida. Dos 1.644 municípios brasileiros obrigados a ter um plano diretor, 90% já cumpriram a lei. Uma conquista do Estatuto das Cidades. Mas é preciso avançar mais, principalmente mobilizando a sociedade. E este é o objetivo da campanha lançada pelo Senado. Conheça o Estatuto e faça a sua parte. Um vídeo publicitário de 30 segundos, spots para rádio e um hot site na internet fazem parte da campanha desenvolvida pela Secretaria de Comunicação do Senado. No lançamento com a presença do Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, o reconhecimento dos avanços nesses 10 anos e os desafios para que o Estatuto seja plenamente implantado. Essa é uma ação que é extremamente importante. As pessoas saberem o que está acontecendo, saberem aqui e têm direito, sabendo como a evolução nos municípios brasileiros devem se dar. E essa ação que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida nenhuma, é uma ação importantíssima nessa direção. Hoje você tem Secretaria de Cidades em todos os estados e as principais capitais têm uma secretaria que cuida exclusivamente da questão urbana, do planejamento urbano e do plano diretor. Então, acho que isso foi uma conquista que está inserida ali no Estatuto das Cidades. Obrigado.